E agora eu vou te vender praticidade. Eu tô falando da Casa da Prateleira, sempre presente no Shopping, oferecendo o melhor pra você. Trabalham sob encomenda, com preço excelente. Sandra, já vamos falar pro pessoal dessa prateleira aqui que tá fazendo muito sucesso, vocês estão vendendo muito. Essa prateleira, cada uma delas, você tá fazendo quanto? Apenas R$ 43,00, medida R$ 23,00 por um metro. Olha que beleza, você pode colocar o que você quiser. Agora esse kit bar, olha, completo, tem garrafeiro, tem porta-taça, tem tudo que você possa imaginar. Esse kit bar completíssimo, desse jeito que você tá vendo, R$ 296,00 aqui na Casa da Prateleira. E tem mais, se você tem uma prateleira e tá precisando de gaveta, olha só o que a Sandra vai mostrar, mostra. Isso é novidade aqui na Casa da Prateleira, né? E já tem a prateleira, pode vir pra comprar só a gaveta. Pra comprar gaveta, isso economiza um espaço tremendo, os apartamentos hoje em dia são minúsculos, né? E as pessoas precisam de espaço e aqui você encontra isso. Pro quarto das crianças, olha só o que você tem também. E eu gostaria, Sandra, que você mostrasse o sistema de encaixe pro pessoal. Olha, é só pra afusar esse pé na parede, encaixa como se fosse uma gaveta super resistente. Você mesmo pode montar ou a gente tem que instale e cobrar da parte. Eles indicam exatamente, olha gente, é fácil de limpar, eles têm acabamento em bui, em pátina, mogno, cerejeira. E a gente faz na medida que o cliente quiser. É isso que é importante, trabalho sob encomenda. E agora terminando a promoção dessa semana, o kit computador que a Sandra vai mostrar pra vocês. Esse saindo R$ 149,00, gente. Olha só que preço legal. E aí você encontra muito mais variedade. Cada móvel, um mais lindo que o outro. Mostra só esse, tázão, rapidinho. Olha só que coisa mais linda. Porta, CD, estante, tudo que você possa imaginar aqui na Casa da Prateleira. Que tá com promoção até sexta-feira, dia 6, de segunda a sábado, das 9h às 19h e domingo, das 10h às 17h. Vários endereços, gente. Um é a Avenida Cidade Jardim 831 e os outros... Avenida Ibirapuera, 3.389. Avenida Pacaembu, 1.331. E qualquer dúvida, tem mais duas lojas ainda além dessas. Ligue 852 2626. É Casa da Prateleira oferecendo praticidade pra você.